Sei que você tá procurando uma casa Contou a geladeira e na TV já deu entrada Com outra vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te falar, legal, só pra tirar o final Foi algo dizendo, oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Foi logo dizendo, oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Casa não Tô aqui Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Foi feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não Foi logo dizendo, oi amor Vou te ligar Só pra tirar o final Foi logo dizendo, oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fogo dizendo, oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Se tem um pouco de mim no seu coração